Fala galera, Marcos Kleiner do Traje Rigor da Bandapad e estou aqui iniciando uma série de vídeos para você que acabou de adquirir a X-Effects ou qualquer aparelho da linha Fractal, especialmente no meu caso a X-Effects 3 assim que você adquirir o aparelho, quais são as funções básicas que você deve já aprender para não ter nenhum tipo de dificuldade então aqui eu vou ensinar, serão vídeos rápidos, uma série de vídeos, eu vou mostrar efeitos, vou mostrar várias coisas mas esse vídeo eu vou mostrar como vocês criam um preset a partir do nada eu escolhi aqui um banco vazio, certo? Tá empty então ó, não vai ter som a guitarra, se eu tocar não tem som porque aqui no bloco temos que colocar um in e o out como o preset não tem nada, ele vem para você fazer o que você quiser, então vamos lá vamos adicionar no primeiro bloco aqui um input já temos um input, não é o suficiente para sair som, tá? e vamos aqui colocar no último bloco, para ficar bem simples a explicação, um output 1 bom, ainda não vai ter som, o que a gente precisa fazer? vocês vão clicar aqui no in 1, tá vendo essa bolinha aqui? na hora que você clicar nela vai aparecer essa grade isso é para você, você ver que cada bloco tem a sua respectiva bolinha para você interligar então o que a gente vai fazer? O mais fácil, vocês vêm aqui na bolinha do out tá? Clica nele aí o que vai acontecer? ele vai se conectar o in com o out e aí agora nós vamos ter som de guitarra puro e simples mas já temos som aí começa a brincadeira, né? vocês vão aqui no bloco aqui por exemplo clica o botão direito do mouse sempre para abrir esse menu, né? aí vamos colocar aqui um drive um drive 1 tá? ó, já veio com aqui um hatch que já é um som isso aqui não tem nenhuma simulação de amplificador, né? então, depois do drive, a gente põe isso aí depende de vocês, tá? mas o ideal mesmo é vocês colocarem um amplificador temos aqui, vamos ver, o que que apareceu? ó, um fender só que falta o cab aí vamos lá colocar um cab escolher aqui, vamos ver o que que vem já de cara agora nós temos um som defractal de verdade bom aí, cada bloco desses vocês podem ir colocando os efeitos que vocês quiserem tá? por exemplo, aqui vamos colocar um delay direito aí nós temos aqui no delay milhares de opções um digital mono, né? pra você desligar ele é só apertar a barra do computador pra ligá-lo bom, então galera esse vídeo é muito simples é pra vocês entenderem mesmo quando vocês começam a criar um preset do zero tá? então assim, essa opção que eu fiz de vocês pôr o drive já primeiro aqui, pra sentir um som mais... é opcional, tá? vocês podem também colocar o amp e o cab e é indiferente a posição deles aqui tá bom? então assim é... vocês podem colocar eles juntos isso aí eu vou explicando aos poucos em vários vídeos esse vídeo se baseia nisso como é que você faz pra sair som de um preset que está sem nada como, né? porque vocês obviamente vão experimentar os presets que vem de fábrica vai chegar uma hora que vocês vão querer criar um de vocês e esse é o caminho vocês têm que interligar o in com o out tá bom, galera? então aguardem mais vídeos aí em breve com mais detalhes dessa belezura valeu, galera e um grande abraço a todos